A campanha de vacinação contra a poliomielite segue até este domingo, dia 20 de dezembro. O convite vai especialmente para os pais e mães de crianças menores de 5 anos, para que levem seus filhos às unidades básicas de saúde, a fim de que possam fazer a vacinação. A meta do município é chegar a 11 mil doses. Todas as unidades básicas de saúde estiveram mobilizadas durante a semana para a vacinação, mas as unidades básicas de saúde que funcionam somente no final de semana também vão estar em funcionamento para receber todo o público. E a gente quer aproveitar aqui a oportunidade e convidar esses pais que ainda não trouxeram essas crianças menores de 5 anos de idade para estar ou completando o esquema da vacina poliomielite, contra a poliomielite, ou para estar fazendo o reforço. A UBS Castelo Branco funciona no turno matutino, no turno vespertino, e agora também ela funciona como UBS noturna. Ela inicia o funcionamento no turno matutino de 7 às 13, o vespertino de 12 às 18, e a UBS noturna funciona a partir das 18 horas até as 22 horas da noite, de segunda a sexta. Qualquer horário, o pai que não puder trazer a criança pela manhã, ou que não puder trazer à tarde, pode trazer à noite. Qualquer um desses horários pode trazer. Ou no turno matutino, ou no turno vespertino, ou durante o turno noturno. Os adultos que tenham entre 20 e 49 anos também podem se imunizar contra o sarampo. Já os adolescentes que queiram atualizar a carteira de vacinação também podem se vacinar.